O seu futuro não faz mais Parte do meu presente Se o passado duvidoso separou a gente Pra que viver é lembrando de tudo que fomos e não somos mais Se foi você quem quis assim, esqueça de mim, vá viver em paz Dizem que o corpo padece, a cabeça não pensa Vem aí com ódio e com prepotência Sua consciência não lhe deixa em paz Depois que se prostituiu, fumou e bebeu Transou com um e outro e não me esqueceu Se pensa em voltar, é tarde demais Mas nada eu pude fazer se você quis assim Se não está fácil pra você sem mim Pra mim não foi fácil ficar sem você Porque essa felicidade que o povo conheço Não está lenta, o amor não tem preço É o ponto final entre eu e você Música O seu futuro não faz mais parte do meu presente Se o passado duvidoso separou a gente Pra que viver é lembrando de tudo que fomos e não somos mais Se foi você quem quis assim, esqueça de mim, vá viver em paz Dizem que o corpo padece, a cabeça não pensa Vem aí com ódio e com prepotência Sua consciência não lhe deixa em paz Depois que se prostituiu, fumou e bebeu Transou com um e outro e não me esqueceu Se pensa em voltar, é tarde demais Mas nada eu pude fazer se você quis assim Se não está fácil pra você sem mim Pra mim não foi fácil ficar sem você Porque essa felicidade que o povo conheço Não está lenta, o amor não tem preço É o ponto final entre eu e você Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri